Olá pessoal, e a TV Record vai exibir um ótimo filme de animação no cine e aventura deste sábado. É o filme Os Smurf e a Vila Perdida. Neste desenho animado e totalmente novo dos Smurf, um misterioso mapa coloca a Smurfette e seus melhores amigos, gênio desastrado e robusto, em uma corrida excitante e também emocionante através da floresta proibida, cheio de criaturas mágicas para encontrar uma aldeia perdida. Misteriosa, antes que o mago, maldoso Gargamel, a encontrem primeiro. Eles embarcam em uma viagem de montanha-russa cheia de ação e perigo. Os Smurf estão em um curso que os leva a descobrir o maior segredo de toda a história Smurf. Essa é a trama do filme que será exibido hoje na Record TV. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e deixa teu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.